Então isso tudo, tendo um processo psicológico, me leva a crer que pode ser uma questão de uma novidade boa. Salve meus irmãos, tudo na paz? Hoje nós vamos dar continuidade àquele processo de interpretação de sonhos. Eu recebi alguns sonhos aqui no WhatsApp e recebi aqui nos comentários do YouTube do primeiro vídeo. Eu vou fazer a leitura de um do WhatsApp e vou comentar aqui um pouco sobre o que foi falado nos comentários do outro vídeo. Eu separei aqui dois que eu acho bem bacana de mencionar. Então vamos lá. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se você gosta daquilo que é feito e falado aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Gente, eu tenho o processo do computador aqui também. Não esquece de dar uma olhada na descrição do vídeo, tá? Da vaquinha para poder ajudar aqui na troca desse PC. Quero muito voltar a fazer live. Pronto, achei. Não vou falar o nome dela, porque eu não lembro se ela me permitiu falar o nome, mas é amiga de muito tempo aqui do WhatsApp. Já conversa comigo, já vai há anos. Então, mesmo assim, não vou falar. Se ela falar para mim, ah, por que você não falou? Eu peço desculpa, é melhor do que eu expor ela. Vamos lá. Bom, sonhei que uma garota que tinha aproximadamente uns seis anos, loira, toda vestida de verde, me olhava com alegria e chamou muito a minha atenção. Tendo passado uns dois dias, fui a um evento aqui na minha cidade que chama Festa do Divino. Eu e minha mãe chegamos na festa e, de repente, ao meu lado apareceu uma garota com as mesmas características do meu sonho e ficou perto de mim. Quando minha mãe viu, tentou tirar ela do meu lado. Ela brigou com a mãe e agarrou a minha perna. Falei com a mãe que poderia deixar e ela sorriu e me olhou com um olhar de adoração, exatamente como a menina do meu sonho. Nota, ela não estava de vestidinho verde. Nem sei se era vestidinho, não estava. Vestindo de verde. De repente, ela agarrou minhas duas pernas e me olhava fixamente. E me contava muitos casos, sorinhas de criança. A mãe ficou incomodada e levou a menina para longe, mas, ao mesmo tempo, gostei de conversar com ela. E também acredito que ela gostou de conversar comigo. Aqui ela disse o nome da menina e, segundo a mãe, essa criança tem autismo. Olha que interessante. Sempre sonho com crianças e elas sempre focam ao meu lado. Gostam muito do meu colo. Minhas afilhadas têm loucura por mim e a mãe delas até fica com ciúme. Ah, no final ela botou. João, pode falar o meu nome. Pintia. Pintia, está lido aqui a sua história como eu prometi. Vamos lá. A criança, vamos tentar pegar primeiro de uma forma bem analítica. Vamos colocar assim, sem levar tanto à questão da espiritualidade. Temos sempre que ter os pés no chão para dar uma boa interpretação com detalhes. O máximo de detalhes ajuda muito. Bom, a criança é o arquétipo da novidade, do algo novo. Tomado à questão do verde, que é a cor da esperança, a cor da cura. Então, levando isso em consideração, como a criança se portou. Se portou estando próxima, se mostrou amorosa no sonho. Então, isso tudo, tendo um processo psicológico, me leva a crer que pode ser uma questão de uma novidade boa. Talvez algo até que você já esteja aguardando e que o teu subconsciente se manifestou dessa forma. É uma possibilidade. Espiritualmente falando, quando nós pensamos em crianças e fomos dentro de uma cultura de umbanda, a coisa que vem primeiro na nossa cabeça são o verês, o xaibeji. Então, levando isso em consideração, isso pode ser uma bênção direta da sua família espiritual, mostrando que coisas boas estão por vir, novidades boas estão por vir, através da manifestação mais pura que nós temos dentro da umbanda, de espíritos de luz, que são o verês. Algumas pessoas podem dizer, ah, não é a manifestação mais pura, mas eu estou refletindo que é a manifestação mais pura devido à questão da pureza de uma criança. A alegria, o espírito de luz que trabalha com uma roupagem de criança é muito puro. E ele vem trazer justamente isso, a alegria, a esperança, a novidade. E somado a todos os fatores e detalhes apresentados aqui, que é uma mensagem de sua família espiritual, vem mostrando que você é abençoada pelos seus herês e que eles estão ajudando você e trazendo a notícia de que algo bom pode estar por vir. Já não veio. Agora, o interessante disso, o interessante disso é o fato de você ter encontrado uma menina muito semelhante a essa questão e você ter mencionado que ela tinha essa questão dessa síndrome. Então, você pode ter, durante o seu sonho, tido um processo de projeção astral. Ou melhor ainda, você pode ter se encontrado com essa criança e ambas terem se visto num lugar que vocês estavam pré-definidas para ir. Como é que eu explico isso de uma forma mais centrada? Sair do corpo, sabendo que eu tinha um compromisso, eu fui até o local desse compromisso e vi o que estaria acontecendo e as pessoas que estariam lá. Dentro desse processo, ou pensando nisso, ou tendo isso no seu subconsciente, você viu aquelas pessoas que estavam lá e se tinha essa mesma menina durante o seu processo de sono fazendo a mesma coisa e viu você. Ou vocês acham que nós não nos encontramos durante o horário do sono? Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de você, durante o seu processo, ter dobrado o tempo e ter visto isso. Existe a possibilidade de vocês duas terem se encontrado por afinidade energética e espiritual, pela forma que vocês estavam vibrando no momento. no caso de você se sentindo muito bem, pureza, estar vibrando bem e ter encontrado. É interessante pensar em tantas possibilidades. Vai ter, depois desse vídeo, depois desse vídeo que eu estou falando aqui para vocês, vai ter um vídeo onde eu estava dando uma... uma... uma presta. Estava batendo papo com um grupo e eu falei sobre vários assuntos, esse foi um deles, mas eu vou liberar aqui para vocês a questão do preconceito. Porque, ah, isso não pode ser, isso não é possível. Nós temos que ter a mente aberta para todas as possibilidades. E quando nós temos uma mente aberta, vemos a questão de que pode ser alguma questão nossa, psicológica, algum anseio, ou algo muito bom que está por vir, que nós sentimos isso, que é o nosso subconsciente nos dizendo, trabalhando com o entendimento de que nossa família espiritual usa dos nossos sonhos para nos dar orientações de como caminhar melhor e nos levar a lugares para ajudarmos, temos ferramentas auxiliadoras, nós temos que ter a mente aberta para todo tipo de possibilidade. E tendo a mente aberta para todo tipo de possibilidade, é bacana pensar que houve um encontro. É bacana pensar que eu fui até lá que eu vi, porque a questão do espaço-tempo é diferente da nossa realidade, onde nós definimos tempo pela refração da luz do sol, coisa que não é assim, é fora da matéria. Então, todas essas questões que nós abrimos a mente para possibilidades, nos dá a possibilidade de um entendimento melhor sobre uma situação. Pelo menos eu acredito assim. Bom, Sinti, espero ter ajudado com essa opinião. Mas criança, somada a verde, então, sempre algo muito bom. Vou dar uma olhada nos comentários aqui do último vídeo. Eu achei a Raíssa, falou assim. João, eu acho interessante esse conhecimento, mas eu queria saber. Inclusive, tem duas perguntas. Sempre ouço sobre os questionamentos que podemos fazer para interpretar nossos sonhos. As sugestões de perguntas orbitam sobre o campo da dificuldade, do alerta e do problema a ser resolvido. Fico curiosa para saber. A nossa família espiritual usa um sonho com essa função de alertar com toda certeza. Existe a possibilidade de ter outra função, como conhecer, reafirmar o que estamos de bom, como o que estamos fazendo de bom e ter o aprendizado positivo disso? Sim, com toda certeza. Raíssa, a questão é a seguinte. A nossa família espiritual nos conhece melhor do que nós mesmos. E levando isso em consideração, tudo aquilo que nós temos necessidade, que temos carência ou de algum problema que pode, porventura, acontecer no caminho, eles tendo a permissão da questão superior deles, para nos ajudar, eles vão fazer tudo o possível. Porque existem questões que são... Vamos utilizar uma palavra que representa uma ação. Carma é ação. Existem questões kármicas que nós temos que passar, mas mesmo que nós tenhamos que passar, nós podemos amenizá-las. E eles podem nos ajudar de todas as formas quanto a essa questão. Por exemplo, eu estou doente. Eu sei que eu estou doente. Eu tenho que passar por essa doença. Eu vou pedir auxílio para me curar. É óbvio. Mesmo que eu tenha que passar por isso, eu vou pedir auxílio para superar isso e que isso seja amenizado de todas as formas possíveis. Então, a nossa espiritualidade utiliza os nossos sonhos de acordo com a nossa necessidade, quando é, digamos assim, realmente um caso de necessidade, e conforme a necessidade deles para a nossa evolução. Conforme a necessidade deles para a nossa evolução, sim. Porque muitas das vezes nós saímos do corpo durante o sonho lúcido, a projeção astral, e nós não estamos totalmente lúcidos. Nós não podemos ser uma ferramenta auxiliadora no trabalho devido ao estado de lucidez que nos encontramos. Então, levando isso em consideração, muitas das vezes, para auxiliar no processo da nossa evolução, para que tenhamos mérito de boas ações, de muitas questões, que auxiliar no trabalho deles para que tenhamos mérito de estar fazendo o bem, mesmo que não estejamos totalmente conscientes, nós somos levados para auxiliarmos como uma bateria. Sim, por quê? Você acredita que só o obsessor vem à noite, durante o seu processo de projeção, durante a sua viagem, para lhe fazer mal, para lhe sugar? Não. Muitas das vezes, muitas das vezes, nossa família espiritual nos puxa, nos leva, para que nosso ectoplasma, nossa energia, possa estar auxiliando em algum trabalho que eles estejam fazendo. mesmo que nós não venhamos a trazer a rememoração disso, não quer dizer que nós não tenhamos feito, principalmente pela forma que nós vibramos. Você quer ver um exemplo que você pode ter uma percepção disso? Sabe aquele dia que você foi dormir, você dormiu, abriu o olho, já está de manhã para você levantar, você levanta todo doído, mas se sentindo bem? Ai, pô, dormi de mau jeito, mas estou me sentindo bem. Ter uma sensação de um alívio, de um bem-estar, mesmo com um pouco de dor no corpo, de cansaço ainda? É um dos casos que você pode ter um entendimento. Trabalhei para cacete, sensação de dever cumprido, mesmo que você não tenha compreensão disso naquele momento. Por várias vezes nós temos noites que nós dormimos muito mal e acordamos bem. Temos noites que dormimos bem e acordamos muito mal. E essa é a questão. A questão da auto-observação faz muito necessária quando nós vamos ter uma questão de percepção e tentar trazer rememorações do que fazemos quando estamos fora do corpo. A dica é sempre o caderninho do lado da cama para anotar a experiência, anotando a experiência para que você acordou. Pô, lembrei disso. Anota, porque cinco minutos depois que você levantar para fazer alguma coisa e dizendo depois eu vou anotar, você esquece. Acredite, acontece muito isso comigo. Vamos lá. Cadê o outro comentário aqui? Aqui. Eliane Wasmut, excelente dia para todos nesse canal, muito abençoado. João, sonhei que estava caminhando e encontrei um cachorro pequeno marrom com as patinhas pretas, ursinho, orelha, pretinhas e uma voz dizia, cuidado, ele morde todos que se aproximam. Então chamei o cachorro assobiando, ele veio, peguei ele no colo, me aproximei e aproximei ele perto do meu peito e me senti segura e feliz depois de que botei ele no chão. Logo depois eu estava num lugar alto, tipo um terraço, era escuro e bem na frente tinha um rio que vazava movimentos com água e iluminava e eu pela primeira vez não senti medo. Na hora pensei, esse rio poderia me levar e molhar tudo aqui. Aí eu saí. Acordei com essa imagem bem nítida na minha mente. João, o que isso pode ser? Eliane, a questão, quando você está num sonho e você sonha com um animal, principalmente um cachorro, ainda mais com essa riqueza de detalhes que você falou, o cachorro ele representa a fidelidade, a amizade, um amigo ou uma amiga, uma situação, isso num entendimento básico do inconsciente pode ser que seja uma pessoa que é muito mal vista ou uma pessoa que seja mal vista por outros, mas que tem carinho por você, que é seu amigo, que é sua amiga e que você está tendo um entendimento pelo seu subconsciente e você sabe disso. Por exemplo, tem aquela pessoa, aquele camarada ali, ele é muito brabo, você chega e conversa com ele, ele é uma pessoa totalmente notável com você, independente da forma que ele age com outras pessoas. É uma questão de entendimento. Quando nós temos e vemos uma marca preta pelo corpo, e aqui você citou que eram as patinhas ou o focinho, quer dizer que é como se fosse uma mancha na questão da índole, na questão do ser, e é uma pessoa que pode parecer algo ruim, mas que na verdade é algo bom. E com relação a isso, a questão da água, mostra a mesma coisa, que pode ser alguma coisa que é muito turbulenta para outras pessoas, mas que para você é uma questão calma, tanto é que a partir dessa questão, dessa visão, você falou que não sentiu medo do rio. Essas duas questões não levam a entender isso. Espiritualmente falando, quando a nossa família espiritual utiliza de um animal, pode significar várias coisas, mas o cão, o cachorro, representa realmente a questão da amizade, da fidelidade, da segurança, o amigo leal. Então mostra que a espiritualidade está com você, que a espiritualidade se encontra com você, para que você consiga superar os seus medos. Para que você consiga atravessar o rio de uma forma onde você se sinta mais segura para superar ele. E uma coisa que eu quero dizer, muitas das vezes quando nós sonhamos com um animal, com uma pessoa, com manchas na pele, pode representar algumas coisas. Pode representar uma doença, pode representar um encosto, pode representar uma questão de desvio de caráter, como um vício, por exemplo, mas aqui nesse caso, representa tão bem uma pessoa com essas qualidades, com essas possibilidades que eu falei, que mostra que essa pessoa pode ter vários desvios de caráter, pode ter várias questões ruins, pode ser uma pessoa de um temperamento terrível, mas com você ele se mostra um amigo. Dá esta impressão muito nítida. Bom, estou trazendo de volta aqui o conteúdo dos sonhos, tá bom? Bom, essa semana, eu já falei do vídeo, do próximo vídeo que eu vou botar aqui, que é falando um pouquinho sobre como o preconceito atrasa a caminhada espiritual. Vou ver se eu consigo falar com o Fernando para gravar com ele também. E peço a vocês, meus irmãos e irmãs, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se você puder ajudar sendo membro do canal, ajuda muito. Eu quero muito voltar a fazer lives, mas ainda não consegui. Então, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Obrigado.